Eu já comento muito isso com a galera Tem alguns vídeos Da nossa torcida que, cara Tem as vitórias do Marquinho, da Lê Do Bruninho, né, se Deus quiser Do Rianzinho agora De toda a galera que já lutou pela Embaque Eu tenho os vídeos ali dos alunos comerciais E tal, mas assim, nada me emociona Mais do que a torcida Cara, meu olho enche de lágrima, velho, de coração Por quê? Porque é a conexão ali da galera A galera abraçar mesmo Uma causa que você pensou ali atrás Fica voando Fica tranquilo, fica sossegado, irmão Então assim, a gente vê essa conexão Que foi criada Das pessoas, dos caminhos que se cruzaram E a gente poder ali ver Vivenciar esse momento de emoção Cara, pra mim não tem preço que pague Pra você ter noção, a nossa estreia Em 2021 2021, né, Marquinho, não foi? No ano passado Isso, verdade, perdão 2021 foi quando a Embaque foi inaugurada A nossa primeira As nossas primeiras lutas Foi no Paranói O Paranói a gente tem um carinho Muito especial, né Quase todos os atletas nossos Estrearam lá E a gente foi Deixa eu só fazer uma parada Por favor O Regis Ele nunca vai morrer com linha de pipa No pescoço Porque não tem, mano O Regis é da hora É o estilo Tomara que ele não veja essa live Senão ele me manda embora E você viu que o pessoal de Piracicaba Puxa bem mais o R que a gente E é do lado É do lado, cara É do lado Os caras tem um sotaque mais forte Bem mais, cara Bem mais Então assim Nas três primeiras lutas Lutaram o Marquinhos A Angélica e o André E, cara Juro pra você, Edu Foram 150 pessoas da Embaque Porra, mano É que assim Foram 100 pessoas de alunos E o André levou mais uns 50 amigos dele Cara, nós paramos o rolê O Ed, eu lembro até hoje Não sei se o Ed está assistindo Eu fiquei muito feliz Porque eu já conhecia o Ed E eu lembro até hoje Quando acabou a luta da Angélica A Angélica lutou demais, cara Ela ganhou da Kelly Nossa parceiraça aí Aluna do Rafa Gente finíssima Muito boa de My Time E, cara Quando eu estava descendo Naquela loucura Nossa primeira luta A Angélica ganhou A torcida toda vibrando Enfim O Ed O Ed, ele chega E fala assim pra mim Pô, ele parou eu Colocou a mocinha Verde, onde vocês são? Onde vocês vieram? Você acabou de assistir Um corte do Camisa de Força E se gostou desse conteúdo Basta clicar no link Que está na descrição É o primeiro link Clicou Você já vai ser direcionado Pro bate-papo completo Que rola toda quinta-feira Em nosso canal Camisa de Força Podcast Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar Esse link Em todos os grupos E também estamos No Spotify Que é o segundo link Na descrição Clicou Você também vai ser direcionado Para o Spotify E nos dá Essa moral Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau